Bem-vindo à moção das Pogs, yeah! Gente, no vídeo de hoje, iremos montar a padrão de drag. Iremos montar ela, deixar ela bem bonita, né? A gente vai se chamar a beleza. Quero ficar bonita. Que bravo! Nossa! Lembra que ele tem que dar o show dele, gente. Estourou ele. Nossa, dá pra... Amor, você quer se montar também? A gente se monta. Você quer? Sim pra todo mundo, amor. Você achou bravo, Gabriel. Eu tô nervoso. Ah! Para de deixar o like inicialmente. Gente, antes do vídeo começar, se inscreve no canal. Segui a gente no Instagram, que eu vou estar passando aqui na tela. Deixa o seu like, comenta, assiste os anúncios. E comenta muito, o máximo que vocês aguentarem que tá ajudando a gente. Se estão comentando bastante, a gente tá vendo tudo e tá ajudando bastante. E segue a gente em todos os vídeos sociais também, babies. E a Maria Eduarda tá aqui com umas boas tranças dela. Deixa eu ler! A gente vai montar a Marcos e o nome da drag dela vai ser Dragão. Porque é drag. Sardão com drag não. É, com drag. Sardão com drag. Não! Não! Não, tem que existir um nome pra drag dela, mas só no final, né? Sim. Ai, eu acho que ela tem que ser um lookão assim, com bota, cabelo... É, um olhão, uma lente de contato azul, lente de contato azul. Ela vai apontar. Ai, quer que apontar. A Maria Eduarda vai apontar. A gente ajuda ela apontar. Relaxa. Relaxa. A gente ajuda ela apontar direitinho daí, baby. A gente tem técnicas muito boas. Seus namorados vão amar ver esse vídeo. Amor, é profissionalismo que é o nosso trabalho. A gente tá trabalhando, baby. É Brinks vida. Eu não gosto de dar ninguém. A Márcia vai. Eu vou. A Márcia vai. Não, a Cleiton. A Cleiton. Tu vai deixar a Cleiton. A gente tá gostando, de brincadeira. Não, de combo, eu vou montar a Cleiton. Não, no próximo vídeo. Então tem que deixar o like e comentar muito lá. Ó, se bater 25 mil likes, Cleiton montada na mansão e depois a Cleiton. Yeah! E assim, a gente trabalha com coisas rápidas. Então vai dar like hoje. Pode ser que se bater hoje, pode ser que seja amanhã. Sim, entendeu? Talvez, tipo assim, bater hoje o vídeo amanhã, porque a gente tem gente rápido. Yeah! Já avisando vocês, gente, ó. Essa semana vocês perceberam que um dia não teve vídeo. Aqui a gente tá com problema ainda da monetização. Então pode ser que tipo assim, um dia ou outro não tenha vídeo. Mas a intenção é que todos os dias tem. Mas a maioria tá ficando verde, então é isso, gente. Deus proverou a nossa vida um verde e uma verde são. É sobre isso, gente. É sobre isso. É sobre isso, baby. E a gatinha, ela vai ter que tirar a barba. Vai ter que depilar a pele. Vai depilar a perna também. Vai depilar a perna. Vai depilar a perna pra ficar uma coisa bem... Yeah! Ela tem que fazer uma performance. Tem que fazer uma performance agora. Sim. A gente tem que colar a lace nela. Tem que colar, porque é uma semana colada. Sim. Eu vou colar melhor com ela na performance. Amiga, dá pra te amarrar no teto assim. Não sai. Yeah! Então a gente vai colar a lace com essa cola mesmo, amor. Eu vou tomar um banho agora e vou tirar a barba. Ok. Gente, eu tava gravando o negócio aqui que eu vou fazer pro Tim Toca e eu tô vestido assim, arrumadinho por causa disso. Mas agora eu vou começar a tirar minha barba. O Marcos, vou tirar a barba, de fazer tudo. Eu vou chegar em casa, ele tava montado de drag, porque agora eu vou sair com a minha amiga. E eu vou tirar pelo mais conhecível. Vai ter esse conhecível, quero vídeos e fotos. Nossa, eu nunca fiz, tipo assim, muito tempo sem barba. Eu vou tirar a barba no começo do ano pra fazer um tratamento na pele. E agora eu vou tirar de novo. Não sei como vai ficar, gente. Eu tô muito ansioso. Voltei, meninas. Olha, enquanto a Jéssica não chega, eu já vou adiantar, vou tirar a minha barba. Porque ela foi lá no salão cortar o cabelo dela e não chegou ainda. Então eu já vou adiantar o serviço, porque a Jéssica é enrolada, né? Gente, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Não acredito. Olha como eu fico de bigodinho. Meu, quando você tira a barba, é tipo que você tá maquiado o tempo todo. Dá uma diferença no rosto, você fica, tipo, se estranhando muito. Eu tenho uma cicatriz aqui. Eu tenho uma cicatriz aqui. Meu irmão fechou a porta do carro na minha cara quando eu era criança. E a cicatriz na cara inteira. Muito feio sem barba, eu não gosto. Tudo bem que daqui a 15 dias já cresceu de novo. E é assim, gente, ó. Que eu fico sem barba. Agora eu vou terminar de arrumar aqui. E aí eu vou esperar a Jéssica chegar pra começar a fazer os trabalhos. Daqui a pouco eu volto. Oi, gente. Eu não apareci nesse vídeo porque, né? Hoje o close não é meu. Hoje o close é da nossa queridíssima padrão. A qualidade tá tudo. Dá oi aqui. Tá testando a base? Tá testando a cor da base pra ver... Se é BL1 ou se é BL2. Aí eu acho que tá tudo, amiga, nesse ângulo aqui. Gente, cortei o cabelo, gostaram? Aí eu lembro daquele meme, cortei o cabelo, gostaram? Aí a gente faz assim. Também cortei, mudei meu corte. Ai, gente, eu pedi pra ficar bem baixinho mesmo pra passar o ano novo e o Natal tranquilo. Porque meu cabelo cresce muito rápido. Tá preparada? Meu cabelo cresce em duas horas. O meu também. Aí tem que cortar em casa mesmo. Tá preparada? A gente tem cachorro aqui agora. Ó, tem um cachorro também. A gente vai mostrar ele de dressa. O que é isso que ele pegou, menina? Minha camiseta. Gente, agora deu de pegar a camiseta. Olha aí. Me dá! Me dá! É meu! É um cachorro. Tadinha esse nenenzinho. Eu vou tomar um banho e já volto pra acompanhar essa palhaçada, hein? Sente-se aqui. Nossa, esse cheiro ruim é você. O quê? Não. Não. Esse cheiro ruim é você, né? Cheiro de padronizado, amor. Eu sou levemente afeminada. Eu passo base no cachorro. O quê, baby? O que você ia falar? Eu vou passar um pano, meu. Amor, a maquiagem. Você tá oleosinha, amor? Cadê o skin care, baby? Porque a velha tá assim, um petróleo do Brasil. Aí agora tá uma coisa mais mate. Brasil, voltei. Olha aquela coisa do Brasil. Voltei. Chamei a Marica. Eduarda. Pra gente fazer, montar, compor, né? Um look, um mood. E a Marcos. Porque a gente é super expert nisso, né, baby? A gente vai montar um look bem... Tipo assim, ela tem que pôr bota. Não, tem que pôr bota. Tem que pôr a coendação. Tem que ser um body cavado. Um body cavado. O pior seria bota um body, né? Uma bota branca. Ou um body preto. Tipo, só o body. Ela é a coendada. Botona. É! A coendada. Bem guia! Vamos procurar um look. A gente vai mostrando pra vocês. De todas. De todas. De todas. Vamos procurar quem você é o primeiro. Isso é uma coisa. Eu não tenho roupas assim pra... Pra bota. Não tem looks, baby? Com bota? Não, minhas roupas é tudo tipo assim. Short, beira-cu e cropped. Amigo, já tô vendo que pega as coisas... Eu tô vendo. Olha aqui ó. Filma. Um short meu. Tá? Esse cropped aqui. Que eu sempre pego esse cropped. Esse daqui, gente. Eu viro pela misericórdia da minha mãe. Eu sempre pego esse cropped. É uma extensão do seu closet. E o jeito que eu cheguei é dela. Entendeu? Tudo bem. Não tem um monte de coisa que minha. Mas tudo bem, né? Amor, a gente te empresta. A gente se doa, a gente se troca. Não tem nada de roupa aqui. Ela não tem um look tipo assim pra pôr bota. Vamos lá no meu closet. O meu look são tipo shortículos. Vamos. Vamos. Tem que ser um look bem real. Bem real. Bem real. Bem real. Bem real. Bem real. Gente, o meu closet é um pouco bagunçado porque... Nossa, como tem closet. Já temos um cachorro. Tchau, baby. Que é só gatinhas no closet. Ele tá um pouco bagunçado porque eu conficciono muitos looks. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu não tenho tempo de arrumar. Mas temos algumas coisas que a gente pode ver. Como esse bodyzinho aqui. Bem tranquilo que ela pode usar. Bem malibu. Uma coisa Barbie nela. É uma coisa Barbie, amiga? Segura, vai. Vamos deixar uma opção de look. Ah, esse aqui. Nossa. Sim. Vai ficar muito bapinha. Fazer o olho bem puxadinho. Sim. Pega essa saia. E o topzinho. E o topzinho. Meu amor, gente. Ai, que dia incrível. Nossa, amiga. Vai ficar muito bapho com a bota preta que já tá aí. Essa calcinha, ó. É. E você tem que pôr essa calcinha, amiga. Tem que pôr a calcinha. Tem que pôr a calcinha drag queen. Cabe em algum cabelo. Sim, baby. Cabe em algum cabelo. Cabe em duas coisas de boas. Gente, a doa o quê? 24. Não é a idade dela, tá? Gente, acontece. A gente vem avançando algumas partes do anel. A bota branca ou a preta? A preta. Ai, acho que a preta vai ficar mais close. Mas acho que a outra bota. Essa? Essa, porque vai ficar uma coisa mais soft. A outra é muito glow. Essa aqui é mais tranquila, de veludo. Se você olhar essa, amor. Bota do domínio da moda, gente. Bapho. 40 e força. Se cabe no nosso bed, tem pra você. Vamos usar o look. Pera aí, vamos arrumar aqui. Vamos lá. A gente quer, quando a gente mostrar todas as opções de um look, a gente quer que vocês comentem antes qual o look que vocês vão achar que vai ser, né? Não. Precisa o avançamento, porque já tá pronto. Você que vai à frente e pra trás? Ó, aqui. Essa é a parte de trás. Ó, vou deixar a tela. Aqui é onde você vai enf... Tem que soprar dentro. Nossa, amiga. Ela vai ficar assada. Não vai, menina. A gente não é assada. Essa nuca mesmo vai doer um pouco. Mas ela não precisa quando é que ela não sabe. É, ela só... É, ela só vai encaixar pra não ficar volume na saia. Esse aqui vai vestir? Não, esse não. Não combina com ela. Vai ficar perfeito. Ó. E aí tem que pôr a bolsinha. Tem que pegar a bolsinha dela. Aquela bolsinha. Eu vou pegar a bolsa dela. Tem a bolsinha? Tem aquela bolsinha de corrente. Tá aqui, amor. Meu closet. Eu acho que é aquela rosa. Qual rosa? A pequenininha. Nossa, eu não sei onde tá ela, amiga. Tá com a maior seers. Vai ficar boa. O cabelão pode ser o meu ou o seu. Acho que o meu, que ele tá de babyliss. É, o da Jéssica já tá pronto. Ó, vai ser perfeito. Seu look tá montado. O look tá montado. Agora vamos pra minha equipe. Ya! Brasil, já estamos aqui. Voltamos. O look já tá feito. E agora a gente vai começar a maquiagem. Vou começar aplicando, amiga. Uma bruma em você, tá? Eu quero coisa de marca, tá? Não tem pouco coisa menos no rosto, não. Ó, da bruma. Não, só tem coisa de marca aqui, baby. Não, primeiro você vai ter que pôr também uma tiarinha. Pra não sujar o seu cabelo de baixo. O Enzo não tá curtindo que ela vai se montar. Ele não tá gostando. Ele vai pra passear assim, montado. Deixa muito like se vocês querem que o Marcos leva o Enzo pra passear pelo condomínio. Tô levando ele lá no pet shop. Montado. Ó, amiga, vou começar aplicando essa, ó. Pra deixar, sabe assim, a sua pele com glow, com vício. Com vida. Tá? Fecha o olho, amor. Close your eyes. Ela tá sem barba. Que fofinha, que fofinha. A gente só usa de brilho. Aí a gente vem aqui, ó. Isso aí é uma máscara, um peeling de ouro em pó. Passando pelo rosto inteiro. Você não vai se montar, amor? Nesse vídeo não. Uma outra ocasião. Gente, aí agora vimos com um primer não, um creme da Sephora Matte. É um tutorial de make agora com o Marcos by Jeff. Agora a gente vem aplicando esse creme pra hidratar a pele toda. E a gente aplica. Gente, o hidratante já absorveu na pele. Chufou. A gente ligou o ventilador porque tá muito calor. A gente não quer morrer de calor. Então se tiver um barulhinho... Como que fala a palavra? É um barulhinho. Releven? Acho que é releven. Releven, gente. Senão a gente vai cozinhar aqui. Agora iremos começar a preencher a sobrancelha. Vou usar esse quartetinho aqui de sombra da Ruby Rose. Que é uma coisa que eu sempre uso. E vou mostrar essa sobrancelha bem... Uma coisa bem drag. Nossa, eu tinha que raspar a sobrancelha, né? Bom raspar a sobrancelha, amiga? Pra fazer que nem a mulher faz na barra. Eu fico apaixonada pela montação. A gente começa a montar todos os dias. O Marcos todos os dias. Amiga, você levantando 7 horas da manhã. Manda pro Abiel pra escovar minhas laces. Você escova agora. Eu quero o cabelo com ondas californianas. Agora iremos delimitar a sobrancelha, amiga. Com corretivinho. Vou usar corretivo da boca rosa. E aí, é sexta-feira, eu estou cestando. Porque ela não é fraca? Eu quero. Gente, isso aqui é um refrigerante, tá? É aquele Guaraná Jesus, sabe? De framboesa. Sim. Ele é da coloração vermelha, tá bom? É uma corzinha grande. Não, amor. A gente começa aqui uma que bebe agora com o Marcos. Ela no final bem... Pé de salto. Se ela cai da escada, é mostrando se foi. Eu vou ficar bem aqui no background, tá? Fazendo os comentários. Ela está bem, sabe? Tipo, só... Eu estou veraneia hoje. Ela estava a cobertura do evento. Sim. Eu estou, tipo, assim, bem... É isso mesmo. Ah, ela está de boa. Ela não quer guerra com ninguém hoje. Que delícia. Ela é um macho, né, amiga? Ela está no Horde, com certeza. Não, não tem ninguém que preste nessa região, infelizmente. Ela não usa. Não tem homens do Brasil pra minha amiga. Não mesmo. Ai, amiga, agora... Vamos ver que cor de olhinho irei fazer. Eu vou usar a paleta do James. Gente... E ela com a polêmica e riu. Dizem que ficou sem essa. Nossa, amiga, quanta maquiagem. Amor... Ela ganhou da maqui. Ela só... Ela só um pouquinho, irmão. Eu também quero ganhar. Amor, você tem que começar a se montar todo dia, então. Eu vou começar a me montar todo dia. Eu vou pôr a Biel pra escovar as vezes. Ela... Eu não quero a vence de escovada. Amiga, eu tenho que botar a calça lá na parede. Quando eu erro cinco vezes o Tik Tok, você imagina se eu maquiando? E minha filha também. Nossa, esses dias eu errei. Eu ia quebrar essa penteadeira. Eu errei tanto. A Maria Eduarda se maquiando, ela erra uma coisa e ela... Ai, eu não me maquiei. Ou senão, amiga, mas é só você passar um corretivinho ali... Que funciona. Na hora que eu vejo, ela tá com lencinho umedecido, tirando a maquiagem inteira. Imitadíssima. Eu não quero mais. Que nervosa. Ó, amiga, vamos fazer um olho rosinha. Babalu? É, um rosinha. Uma coisa bem... Ui! Bem pink. Desculpa. Vou usar essa primeira sombra aqui como base no olho dela. Essa é uma sombra bem, sabe, tipo rosa pink. Poxa, eu não tenho um macho no meu WhatsApp. Eu já fui melhor. Ia bem postar um status, sabe, pra provocar, mas não vai ter nem como. Poxa, amiga, foi triste. Eu vou ter que mandar diretamente no direct dele mesmo. Pode falar o arroba dele no vídeo? Não, não quero que ele fique... Falando nisso, gente, ó, já que ela falou em arroba... Não tem arroba, gente! Que esse vídeo não chegar em 50 likes eu conto o arroba do namorado da Jess. Ó, amiga, duas visualizações eu vou estar contando o arroba do namorado da Jess. Não, eu vou colocar nos comentários do vídeo, o amor do seu boy, amiga. Não tem arroba, não tem arroba. Na hora que vazar, vai ser só uma... Não vai vazar, ele não tem Instagram. Vocês podem mandar mensagem, chamar no direct, ele vai responder todo mundo. Não pode nada! Eu não quero! Amiga, você tem que terminar o suspense já? Não, todo mundo sabe que eu tô namorando já. Mas tem que saber quem é. Todo mundo já sabe que ele apareceu no último vídeo do canal. Você não mostrou o arroba dele? Mostrei sim. É que ele não quer seguidor. Ele não tem essa... Ele não tem Instagram, gente. Amiga, ele não curte hip social. Vocês sabem que a foto dele não pode aparecer. Ele não curte redes sociais. Qual a foto? É essa aqui, ó? Ela desmaia, nem terminou a maquiagem. Eu não maquio mais gay agora. Não quero mais. Amor. Amiga, eu estava conversando. Não tinha um... Ai, amiga, é só perreco, até de perreco. Gente, não tem homens do Brasil pra morrer. Ou o problema são esses homens. Não, eu não quero acreditar que o problema sou eu. Amiga, o problema nunca é de você. Não mesmo. Gente, o problema nunca é de você. O problema são eles. Mais ou menos. É que eu sou a queridinha da América também, né? Pra me agradar não é fácil. Assim, só me soltando. Eu sempre tive uma personalidade forte. E ela não vai mudar. Ela não vai mudar. Ela é assim e nunca vai mudar. Gente, eu vou terminar aqui de esfumar essa sombra rosa e a gente já volta pro próximo passo. Muito que boa noite. Como vocês estão resolvendo vir aqui dar o ar da graça, né? Não apareceu ainda hoje. Olha que coisa linda, sogra. Lindo o novo, tá? Que a gente foi cortar, não é, amiga? Sim, nós somos juntas. Eu falei que eu tinha cortado também. A Cleito cortou junto com a gente. E a Jéssica também. E agora a gente tá aqui no quarto bagunçando, né, amiga? Sim, a gente veio babilonizar. Gente, olha, vocês gostaram? É um corte assim meio Zeca Urubu, sabe? Uma coisa assim quadrada. Tem todo um conceito. Eu amei, amiga. Apenas pessoas inteligentes entenderiam esse conceito, gente. Então se você entender o conceito, você é muito difícil. E como tá ficando a nossa bedroom... A senhora foi cortar o cabelo em outro lugar. É porque você não tava dando conta do trabalho, né? Você tava enrolando... Amiga, eu não quis te sobrecarregar, sabe? Eu sei que você estava com muita coisa, muito cabelo, assim, muitas clientes, sabe? Então eu resolvi te dar um descansinho aí do final de ano. Meu Deus! É uma borboleta! Tira! A moça tirou a gente quase com nenhum barbeiro, gente. É uma borboletinha, amiga. Gente, o barbeiro grudou no meu colarinho. Sorte que a Marcos e a Bianca estavam dormindo. Eu comecei a gritar, tira! Tira! Se aquele bicho andasse em mim... Eu ia ter que ir pro hospital. Tá começando a entrar aqui uns bichos bitel, né? Quando a gente chegou aqui, esses bichos não entravam. Tem um tamanho, gente. Os bichos da antenona, sério. E grudou no meu colarinho. Só acho que não foi no meu pescoço. Eu acho que é o clima, não é? Eu acho que é a hora que vai entrar no verão. É o clima, sim. É o summer, sabe? O summer neto hits. Aí acontece isso. Quando os mosquitos, as borboletas, as coisas... Qualquer coisinha que voa... Eu grito. Que entra lá... Nossa, eu fico olhando pro retorno ao invés de olhar pra câmera. Vai ver outro foto olhando pra cima. A Moacir, gente, pode entrar qualquer coisinha. Uma formiga voadora lá, que ela começa um berreiro de noite. Se é barata voadora, eu falo pra Cleiton matar, porque eu não consigo. Daí tem que procurar o bicho, senão ela não dorme. Eu não consigo dormir se tiver aquele barato voando casal pelo quarto. Amiga, é sinfonia, ela tá dando uma festa. Deus me livre essa sinfonia. Mas assim, a gente tem que tirar, né? Porque se você não dormir, eu também não vou dormir, né? Porque eu fico gritando. Não, eu fico louca, achando que o bicho tá nas minhas cofes. Eu fico bem perturbada, sabe? Bem louca. Jajã... Calma, é a mesma butterfly. É um pokémon, é a butterfly. Jajã, a gente volta. Gente, já quase finalizei o óleo. O óleo só falta pra você ilusir. Dá mais uns detox finais. Agora a gente vai começar a pele da boneca. Pra pele da boneca, a gente vai usar um primer. É muito caro, tá? 200 reais. Das Mashed Box. Eu já vi isso naquelas lojinhas de 25 reais. Amor, das Mashed Box é muito caro. Uhum. Iremos... Não, primeiro eu vou passar... Ela maquiai o almoço de um dia, a almoço ficou toda inchada, igual um sapo. Não foi, amor. Gente, eu tenho um olho de bomba. Deixa. Você é nome de fama, gay. Acabou com essa maquiagem, viu? Oi, gente. Good night. O Marcos tá horrível, hein? Amor, Lu, te queriam ter... Que lindo, isso tá velho. Essa beleza, essa beauty, amor. É? É, amor. Semana passada foi o dia da Glazer, hoje é o meu dia. Iá! 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 A semana que vem é a da MOA. Semana que vem eu vou pensar se eu quero. Não vou botar aqui. Tá bem difícil. Você vai no shopping, né? Amiga, eu não sei se vou botar aqui. Eu vou botar aqui a minha virada de ano. Agora eu vou vim com esse primer da Bruna. Oi! Tavares. Você tá comendo? Ei, cachorro! Gente, já passei o primer, a pele dela já tá preparada. Agora iremos pra base. Pra base a gente vai usar a da Baby Lene, a 24 horas. Tá focando? Tá focando? A Super Stay número 112. Vamos lá, amiga. Vamos fazer um rebocão, amiga. Vai ser um reboco. Nossa, amiga, tem que ser um rebocão mesmo. Minha cara tá... Ai, eu esqueci. Antes de passar a sombra vermelha aqui. Pera aí, Brasil. Ei, Brasília. Erros, gente. Erros. Acontece, né, amiga? Erros em Toronto. Eu esqueci. Eu vou neutralizar, vou passar a sombra. Vou passar a sombra vermelha do James Charles, gente. Que é pra dar uma neutralizada no barbão dela. Amor, você é barbada? Eu não tenho barba, amor. Isso é alergia. Desculpa. Amiga, é que eu tô com alergia dos cremes que eu tô usando. Aí eu vou corrigir toda essa coisinha. Esse defeito que tem na cara dela. Que fica escurecido. Aí não fica bonito na base. Amiga, a câmera vai desligar? Gente, a bateria tá com a mão da câmera. Socorro, vai ter que pegar outra bateria. Um momento, Brasil. Brasil, estamos aqui ainda no processo. Já fiz a pele da Marco. Já fiz contorno, iluminação. Agora vamos dar, sabe, uma saudinha. Vamos passar um blush. Pro blush a gente vai usar esse da Boca Rosa, que é muito pigmentado. Muito básico. Nossa, amiga, não. Faz assim, sabe? Tipo... Sabe? Tipo, ai, tô muito feliz. Amo os gays. Sabe? Uma vida bem assim. Ai, gente, amo os gays. A Gleitson tá muito louca, entendeu? Gente, a Gleitson tá... Ela sempre tá be... Ela nunca tá santa. Gente, eu só vejo... Juro, eu só vejo a Gleitson. Sóbria. Quando ela acorda. Quando ela acorda. É porque a gente ama juntas. A gente dorme juntas. Continua sorrindo, amor. Para de ser doida! Tá louca, menina? Ai, o padrão dela tá muito padrão. Muito padrão. A Marcos tá por muito e muito tempo. Sempre um bela. Nossa, amiga, isso sai depois, né? Ai, amiga, demorou 12 horas pra eu sair. O que é a moça que eu tô te falando? Ixi! Mostra o que eu tô falando mal dos outros. Eu não tô. Continua sorrindo. Só sai depois de 12 horas. Aí eu. O que é? Socorro! Eu tô te conto. Gente, agora vamos pro último passo que vocês vão ver. Porque no ensalá de dedos, a Marcos vai voltar aqui montada. Entendeu? Agora iremos passar o iluminador. A gente vai usar o da Felipe Beuri. Porque ela não é fraca, né, amiga? Você vai usar o da Rihanna. Não. Eu quero coisa boa. Que ela vai ficar muito, sabe, brillante. Muito... Ui! Ui! Yas! Yas! Yas, girl! Yas! 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 Gente, esse aqui foi o resultado, agora eu vou mostrar o look. One, two, three, three! Cadê ela? Ela não veio, gente. Vai, amiga! Vamos mostrar para todas as meninas. A gente vai filmar a abração dela. Todo mundo! Sua mãe! E você vai levar na bolsinha da Bianca Andrade. Gostou, baby? Gostei, eu vou ficar assim agora o dia inteiro. Nossa, a Maricela vai fazer maquiar com a gente, baby! Nossa, hoje a Maricela está... Ela está aclame, aclame, rainha. Vamos mostrar para sua namorada, amor, como você ficou. Biel! 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 Vem ver sua namorada, amor! Gente, agora a Biel está vindo. A Biel vai vir. Fecha o olho dela, vai! Fica no close! 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 Yeah! Preparada! Preparada para ver sua namorada! É, vem cá, vem cá! Vem bem, filha! Vem bem, filha! Vai! Vai! Vem! 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 Olha, olha! Vem! Abre! Vem! 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 Estou cansado, deslocado? Eu vou agarrar! A Martinha e a grandona. Só tá, tá mudando muito. A Jéssica tem que ajudar a caminhar. Eu acho que hoje tinha uma coisa no lábio, assim, uma coisa... ...adumentada. Beija, 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 beija! Bem, não pode beijar, vai borrar. Que loucura! Não vai ser nada! É isso, né, amores? Curtiram, curtiram. Qual vai ser o nome da dragão? Vai ser dragão? Não, vai ser Marcia. Marzinha! Marcia, eu acho que Marcia combina com Marcos. Marci! É um look, assim, pra ir na feira... Amor, eu não pedi na feira, beija, eu não pedi desfilava. É um look de baile da louca, beija. Olha lá, me levam a minha paixinha. Amor, amor, amor. Amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor. É chão! Olha seu pai ali! Comentem o que vocês acharam, se vocês gostaram. Não foi, amiga? É, a gente comenta, porque eu fiquei o dia inteiro pra se maquiar. O dia inteiro pra raspar o corpo inteiro. Ela se raspou, ela se depilou. Agora ela vai gravar um TikTok, ela vai postar uma foto, vai lá ver. Também deixa o like, né, amiga? E comenta bastante. Pra boneca isso aí. Deixa o like, porque a Gladysson é a próxima. Foi chanteio esteve, amor. Nesse que eu dessa vez, a prova sempre. O makeover entregou tudo, tipo... Amor, eu sou maquiadora. Eu sou make up... Ela entregou na make. Baby, eu sou make up artist. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal. Um beijo. Se não comentaram, comenta bastante, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, todo vídeo falou isso. Comenta muito. E falem pra ser a Gladysson. E comenta que você quer que seja a próxima, né? É isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Yes! 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 Yes!